Sabedoria Pois é, grande sabedoria, modesta sabedoria Humildade é minha maior virtude Não existe ninguém mais modesto do que eu Agora faça o seu sério, meu Deus Eu sou um péssimo goleiro E um esforçado com idade Vamos pro jogo Alô meus amigos, bem-vindos ao estádio Sankin Que lindo lance dele Ele tenta encontrar alguém pra receber A medida de bola Opa, tem que pegar essa bola aí Vai tentar entrar ali pelo meio Mas tem que aparecer alguém, tem que ajudar Estão ali, pé à esquerda Olha lá, ele está indo pelo meio da área Cortou com a pontinha da chuteira Vai marcar Vai marcar Crisman Chico Foi uma boa chance Se sair o gol Tentou o passe Será que é o enxergo? Para tomar bomba Pergunte o campeote do modelo A praça está à frente E aí Vem comigo Mai Mai Boa posição O assistente já voltou ali em posição É título Maravilhosa A defesa do primeiro O primeiro salveu os companheiros O primeiro salveu E aí Chegou rapidinho no rebote Que fudente GOOOOOOOL 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 Sim, vamos lá. Sim, vamos lá. Não há tempo para mais nada, terminada a primeira etapa. 2 a 0 no final do primeiro tempo. Os 45 minutos. Jogou a bola lá pela ponta. 2 a 0 no final do segundo tempo. Ele se manda ali para a esquerda. Vamos ver. Opa, foi uma falta claríssima. Hoje o Luiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Aqui não tem jeito. Onde tem mais ataque, a gente não desagueiu. Como é que perde esse mestre? Ele consegue afastar a bola, não acerta. Olha esse viu, não tem marcação. Tem que ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras Não é por isso que eles estão marcando mais a distância É por aí sim, meu Deus, eu estou dando espaço para o cara Quem? Levantou a cabeça e a prima jogada lá na minha leitão Chocou lá para dentro Chegou, não acerta Agora o time tem que bater para cima do leito O lugar estava certo, mas a cabeçada, errada Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa prágica como essa Se não reforçar a zaga, pode se comunicar ainda mais A maior parte do leitão A maior parte do leitão Estão jogando com a linha direção da área com o diversão. Cuide Mandou a volta Boa batida Externo Um lançamento comprido Do lado do campo Tentou achar espaço na ponta Tomou a bola na outra certa A defesa conseguiu afastar O tom acabou Os atletas honraram a camisa para conquistarem a vitória Tentou achar espaço na ponta